E aí galerinha, estamos corrigindo a nossa avaliação, tá bom? Desde já eu gostei dos resultados com vocês, ok? E a gente vai dar o início da correção, tá bom? Determine o perímetro hexágono regular escrito em uma superiência de raio igual a 12 cm. Sabendo que o perímetro é a som de todos os lados, observa a tabelinha da foto no meio-lado e responde. Galera, o lado do hexágono regular, o lado é igual ao raio, ok? Então, se o meu lado é igual ao raio e o meu raio é 12, logo o meu lado é igual a 12, ok? Não é isso? E eu sei que o meu hexágono tem 6 lados, ok? Então, o perímetro é a som de todos os lados. Então, como ele tem 6, é só multiplicar por 6. Então, 6 vezes 12, 6 vezes 10, 60 vai dar 72. Ok? Esse seria o valor, ok? Calculo o lado de um quadrado escrito em uma circunferência. Pessoal, o lado do quadrado é a mesma coisa que R raio de 2. Então, eu sei que o meu raio é 4 raio de 2. Então, eu vou ficar 4 raio de 2 vezes raio de 2. Raio de 2 vezes raio de 2 dá raio de 4. Raio de 4, 2. 4 vezes 2 dá raio de 8, que é 1 vezes, viu, galera? Não é menos não. Um pêndulo de 10 centímetros de raio oscila entre A e B, descrevendo um ângulo de 20 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrito pela sua extremidade entre A e B? Galera, aqui como fala, é o pêndulo, vai ser ângulo πr sobre 180. 20 ângulo πr, π é o raio, vezes o π, vezes 10, que é o meu raio, isso tudo dividido por 180. Ok? Eu multiplicando tudo, vai dar 20, 200π, 20 vezes 10 dá 200, 200π sobre 180. Posso cortar um zero com esse zero aqui, eu fico 20π sobre 18. O meu π é 3,14. Vai ficar 20 vezes 3,14. Ok? 20 vezes 3,14, ó. Dividido para 18. Dá 3,4. 3,48. Essa seria a minha resposta. Converter 80 graus em raio de 1. É só vocês pegarem 80 sobre 180 e colocar, acrescentar o π aqui na frente. Eu posso cortar esse com esse. Ok? E dividindo por 2. 8 dividido por 2, 4, dá 4π. 18 dividido por 2, dá 9. 4π sobre 9. Isso aqui é a representação dele em radianos. O 4π, para transformar agora em graus, é só substituir. Quanto é que vale o meu π? 180. 4 vezes 180, dá 720. Dividido por 3, 240 graus. Ok? Essa é a minha resposta. Quanto mede o diâmetro, quanto mede mais uma superência de diâmetro 24 centímetros? Galera, o diâmetro é duas vezes o raio. O raio é o diâmetro dividido por 2. Se o raio é o diâmetro dividido por 2, o raio vai ser igual a 24 dividido por 2. Quanto é o meu raio? 12. Determine a forma geral dos atos da primeira determinação positiva de 1.150. Galera, é só pegar 1.150 e dividir por 360. Dá 3, tá bom? E o meu resto é a primeira determinação positiva. Eu acho que dividindo dá 3. 3 vezes 360 dá 1.080. 1.080, então, eu sobro para chegar em 150, 70 graus. Então, vai ser 70 mais 3 vezes 360 graus. Essa é a minha forma geral da minha resposta, da minha questão. Determina a primeira determinação positiva de 3.650. De cara, eu tenho que dividir por 360. Eu dividindo isso aqui por 360 e o resto será a minha primeira determinação positiva. Se eu pegar o 360 e dividir por 3.650, vai dar 10. 10 vezes 360 dá 3.600. 3.600 para chegar em 50. 3.650, 50. A primeira determinação positiva é 50 graus. A primeira determinação positiva, negativa, galera, é 240, é o que falta para chegar em 360, só que negativamente, 120 graus. Considerando que uma pizza grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Use pi igual a 3 e área. Galera, essa questão eu dei tudo. Foi lá as que vocês mais erraram e ela está muito fácil. É só pegar a área da pizza maior, não é pi r ao quadrado? 35 vezes 35 vai ser o meu pi, não é 3? Pi r ao quadrado, que é o primeiro, que é o do r da pizza maior, vezes 3 vezes o outro rzinho ao quadrado, que vai ser 25. Ok? Então, vai ser 3 vezes 35 ao quadrado, 35 vezes 35, 1.225. E a outra vai ser 25 ao quadrado, 25 vezes 25, 625. 625 vezes 3, 1.875. 3 vezes 1.225, 3 vezes 1.225, dá 3.675, menos 1.875. Isso aqui vai ser igual a menos 1.875 a 1.800. Então, a diferença é 1.800. Ok, galera? E é isso pessoal, valeu. E desde já agradecendo vocês pela participação, tá bom? Eu gostei muito da avaliação, tá bom? Eu gostei muito da avaliação. Vamos lá.